Wesley, falar sobre política, a gente falou muito sobre o PRD no primeiro bloco. E o Avante, meu amigo? Eu acabei de receber aqui, foi um outro partido da base do doutor Pessoa. Você quer que eu diga logo só o que foi que mandaram? Sim, qual é o partido? Acabei de receber aqui, pessoal. Eu vou ler, que é para dizer... Ah, está aqui. O Democracia Cristã também pulou fora da candidatura do doutor Pessoa. Nossa! Aí eu pergunto, quem falava do partido? E aí ele respondeu, sou da direção. Está certo. Depois eu vou falar com você na interna e vamos tentar ampliar essa informação. Mas está aqui a informação quentinha em primeira mão. Partidos da base do doutor Pessoa, o próprio PRD, que é o partido do doutor Pessoa, Avante, que é do pré-candidato a vice, e Democracia Cristã. E a segunda sua fonte... E o PL. E o PL também. Segundo a sua fonte, Democracia Cristã também... Está deixando, nesse momento, a base de apoio. Segunda informação que acabei de receber aqui, em primeira mão, de passagem aqui para a bancada Piauí. E agradeço a você pela confiança. Pois é, e a gente vai apurar direitinho. Como não tem programa mais hoje, aí a gente tem Conversa Franca mais tarde. E também tem a nossa coluna, nosso blog da bancada Piauí. A gente pode adiantar lá. E a própria coluna, bastidores do Wesley Salles, no nosso portal a10mais.com. Salles, falávamos sobre o Avante, Antônio José Lira. A gente tem a palavra dele, né? Verdade. Saiu, você sabe, e o telespectador sabe, que eu estive lá no lançamento da pré-candidatura do vice, do Dr. Pessoa, o ex-vereador Ricardo Bandeira. E lá, aparentemente, tudo em harmonia e tudo mais. Lá foi o primeiro sintoma de que alguma coisa não estava bem em relação ao Marquinhos Costa, que lá ele sequer apareceu. Mas aí a gente foi procurando se informar como é que estava. E aí surgiu uma história lá de que não estava sendo bem digerido o problema, que seria o vice, ser Ricardo Bandeira, e o filho dele, Sérgio Bandeira, pré-candidato a vereador. E aí, uma das pessoas que explicou sobre essa história foi Antônio José Lira. E quem gravou foi a Idri Portela. Eu quero convidar você a acompanhar um trecho do que diz Antônio José Lira sobre isso. O que eu não achei correto foi a direção do partido. Saber da existência de uma lista de 17 pré-candidatos que não aceitavam o nome dele. Não por ele, repito, é um grande quadro. Mas eles alegavam que, com a indicação do querido Ricardo Bandeira para vice-prefeito do nosso prefeito, doutor Pessoa, iria privilegiar o que eu até entendo o filho dele, meu amigo pessoal também, Sérgio Bandeira. A direção foi informada. Foi informada ao Pessoinha, ao Michel, ao delegado James e ao Fábio Sérvio. Agora, eu não sei por qual motivo não informaram ao prefeito. Houve esse desentendimento, onde uma chapa que era entusiasmada, esperançada, passou a ser desanimada. O que é que eu defendo hoje? O entendimento é a direção chamar de um por um e dizer como é que a gente resolve. Aqui não é chantagem, é realidade. Inclusive, eu disse para o delegado James Guerra, a sua vaga, que está quase garantida, não é porque você é mais bonito do que a gente, é porque você teve espaço quatro anos. Cuidado, porque quem tem três tem dois, quem tem dois tem um e quem tem um não tem nenhum. Cuidado para esse desentendimento não gerar uma debandada e até a sua vaguinha entrar pelo cano. O José Lira, ele tem sido muito sincero e apontado mesmo, inclusive na própria Carly, já falou muitas vezes que não ia ser bucha de ninguém e está apontando falhas de dentro do próprio partido. É, há uma dissidência realmente muito forte e o problema qual é? Ele disse aí, e eu vou traduzir o que diz o José Lira, há uma preocupação de que Sérgio Bandeira, que é filho de Ricardo Bandeira, possa financeiramente estar sendo mais beneficiado por conta disso, em detrimento dos demais pré-candidatos. O que eles querem? É direito igual para todos, principalmente o direito de acesso financeiro para que eles possam também bancar suas campanhas. Independentemente do sobrenome. Independentemente do sobrenome. Eles não têm nada a ver, o Sérgio Bandeira desistir de ser candidato. Não, não, não querem isso. O que eles querem é direitos iguais. Ou seja, é preciso que o doutor Pessoa ou o James Guerra possa chamar esse grupo, conversar com eles e dar garantias de que não haverá beneficiamento político. E olha só, nós falamos de beneficiamento político lá no PRD e agora estamos fazendo a mesma cor no avante. Ou seja, a base do doutor Pessoa tem problemas sérios. E não é de hoje que a gente avisa. Não é de hoje. O Zé Lira tem satisfações sobre isso. Olha, faz tempo. E ele é fiel ao doutor Pessoa. Sempre foi um dos mais fiéis. E é o que a gente está vendo aí, é um reflexo daquilo que a gente vem falando há muito tempo.